Eu não gosto muito de dar tema a palavra, porque a Bíblia é por si só, tem seus temas, mas Deus ministrou meu coração a respeito da verdade, repete comigo, diga verdade, agora enche o teu pulmão e faz uma voz de locutor, diga assim ó, verdade. Agora pode ficar mais bonito, não pode? Diga, verdade, essa palavra é verdade, é uma verdade, meus queridos, essa palavra ela tem mexido muito com muitas pessoas, essa palavra tem tocado muito forte no coração de muitas pessoas, nós conhecemos a palavra do Senhor em João 8, 32 diz, e conhecereis a, e a fé, vos libertará, a palavra de Deus diz em João 14, 6, eu sou o caminho a, e a vida, verdades, verdades e verdade, mas essa palavra verdade, ela tem incomodado muitas pessoas, desde a antiga Grécia, a gente quando fala de evangelho aqui, é um evangelho de poucos anos para cá, eu falo poucos anos, eu não sou Matusalém, mas a gente vai em Roma, a gente vê que as igrejas vêm de muitos e muitos anos, a gente às vezes pesquisa, a Jericó, quando foi conquistada, já existia há nove mil anos, é uma coisa interessante, a gente vê igrejas, em Roma que a gente vai lá, quantos anos tem? Milhares anos, dois mil, três mil anos, só que nós somos bebezinhos, só que desde a antiga Grécia, que é o beço lá atrás, os filósofos já falavam sobre verdade, filosofando sobre verdade, por quê? Porque existia uma dúvida, será que existe a essência, a exegese da palavra verdade? Que verdade é essa? E a gente fica pensando, por que que eles ficavam assim, filosofando sobre isso? Porque no grego, a palavra significa reláptea, e tem o significado de aquilo que não se esquece, e nós aqui no Brasil, temos uma mente muito esquecida, temos uma mente esquecida, porque o político vem, faz o que faz, depois o povo vai e vota, se esquece, não lembra nem o nome dele, porque verdade, porque verdade, e nós vamos avançando, e vendo a palavra, verdade, no tempo de Jesus, quando realmente apareceu, aquele que é a verdade, Jesus Cristo, ele não é uma verdade, ele é a verdade, verdade, quem está em Jesus, está na verdade, e no grego, e no hebraico, essa palavra, hemet, significa, sinceridade, repete comigo, sinceridade, agora diga, sinceridade, é difícil hoje, não é verdade, é difícil, pessoas sinceras, é muito difícil, pessoas sinceras, sabe por que é difícil? Porque nós somos, reféns, dessa verdade, verdade, muitas vezes, nós ouvimos uma coisa, e na minha terra diz, quem conta, um conto, aumenta um ponto, todo mundo que conta uma coisa, sempre aumenta, que vive uma coisa, sempre aumenta, e a gente se torna refém da verdade, porque a gente chega na igreja, e muitas vezes, nós não somos verdadeiros, nós chegamos na igreja, e vivemos uma vida, de mentira, uma vida, que não é a nossa vida, mas nós nos tornamos, reféns, dessa verdade, porque nós temos medo, diga medo, nós temos medo, de falar a verdade, e amanhã, nossa vida, está num quadro de aviso, da igreja, e todo mundo, está sabendo, dos nossos problemas, das nossas deficiências, muitas vezes, nós não falamos a verdade, porque nós não queremos, expor a nossa vida, muitas vezes, nós não falamos a verdade, porque nós não queremos, mudar, a nossa vida, mas aqui está, e conhecereis a verdade, e a verdade, e vos, mas que verdade é essa? Que verdade é essa? A maior dificuldade, que nós temos, como líderes hoje, é conhecer, a ovelha, que nós estamos, pastoreando, nós passamos, mais tempo, descobrindo, quem é a pessoa, do que, solucionando, os problemas, junto com os irmãos, porque hoje, nós vemos, claramente, uma hipocrisia, muito grande, dentro, do contexto, relacionamento, eu estou falando, em todo lugar, é no trabalho, é na nossa casa, quantos e quantos casamentos, eu tenho aconselhado, de homens, que traem a sua esposa, e mulheres, que traem o seu esposo, mas são, uma só carne, mas falta a verdade, falta a verdade, falta a verdade, eu estava na igreja, bola de neve, eu ouvi uma palavra, e aquilo mudou, a minha vida, e talvez, você esteja, aí na unção, do sono, abrindo a boca, e eu vou respeitar você, mas, eu fico ligado, na palavra, porque, uma palavra, muda a vida, de uma pessoa, e eu ouvi, a palavra, a verdade, e como vocês, sabem, a minha mãe, ela foi uma prostituta, e eu, como Davi, eu sei, de onde eu vim, eu sei, quem eu era, e eu, e a minha esposa, quando começamos, a namorar, a minha esposa, eu tirei ela, de dentro da casa dela, primeiro namorado, sério, ela é uma menina, serva de Deus, 14 anos de idade, eu comecei a namorar, ia fazer 14, tá, crianças, não façam isso, em casa, isso é só, para quem Deus manda, principalmente, minhas filhas, eu já falei, para elas já, olha o que Deus faz, com o cara, meu Deus do céu, olha meus cabelos caindo, vocês estão vendo, meus cabelos caindo, a minha voz é a mesma, meus cabelos, já era, só que eu tinha um demônio, dentro da minha vida, de prostituição terrível, e eu olhava, para as mulheres, e conseguia identificar, as pessoas, que tinham o mesmo demônio, e muitas vezes, eu saia, com essas pessoas, sem nem saber o nome, dessas pessoas, a minha esposa, não sabia quem eu era, a minha esposa, não sabia, com quem, estava casado, mas chegou um dia, que ela ouviu a, chegou, ouviu a, dói, mas liberta, amém, Tiago 5,16 diz, confessai os pecados, uns aos outros, sereis curados, e eu disse, você quer me conhecer, é aqui, ela ficou, estado de choque, mas a partir dali, eu fui, liberto, talvez você fique, olhando, dizendo assim, mas isso é uma loucura, é, quem disse, que o poder de Deus, é algo, que traz, compreensão, racional, para as nossas vidas, é loucura, mas o que é que falta, hoje na igreja, verdade, a psicologia, ela, já analisou, e, identificou, uma patologia, chamada, mitomania, diga, mitomania, o mitomaníaco, é aquele camarada, que mente muito, vocês conhecem alguém, que mente muito, ou é só eu que conheço, eu conheço, um cara, que mente tanto, que ele já acredita, no que ele está mentindo, se ele, se ele disser, que é Napoleão, Dona Parte, ele vai, vai chegar, igual Napoleão, mas ele mente, tanto, que ele acredita, no que ele está falando, e isso, é proveniente, de pessoas, que tiveram, traumas, rejeições, tiveram, no percurso, da sua vida, alguns, tropeços, e ela, não se sente, digno, de estar, no meio, então, para ela ser aceita, ela começa, a contar história, Forrest Gump, ela começa, a criar história, então, essas pessoas, elas querem ser aceitas, por aquilo, que ela fala, então, elas começam, a flore, aquilo, que ela fala, ela começa, a contar história, você diz assim, eu conheci um cantor, rapaz, qual? Eu conheço esse cantor, aonde? não, o que rapaz? eu já fui numa cidade, aí começa, a contar a história, parece que foi aquilo, ali mesmo, e você fica, é mesmo? é, é, eu trabalhei com um camarada, aqui em Santos, numa loja, eu não vou dizer a loja, é lógico, mas o camarada, era tão mentiroso, que ele acreditava nele mesmo, e ele fazia a gente acreditar nele, ele era namorado, de um vendedor, ele era técnico, e esse camarada, ele não foi trabalhar num dia, disse que estava doente, o cunhado dele, chegou em casa, e viu que ele não estava doente, e ele disse assim, no outro dia para mim, não, fulano não estava doente, ele estava na casa, da minha irmã, e eu cheguei lá, e eu digo, rapaz, deixa de ser mentiroso, porque eu gosto logo de desmascarar, aí ele disse, o que foi? eu disse, você falou que estava doente ontem, e eu estava doente, e o rapaz, deixa de ser mentiroso, o rapaz, teu cunhado está ali, e disse que você não estava doente, e eu estava assim, eu passei o dia todo doente, aí eu, fulano vem cá, ele está falando que estava doente, você não estava doente não, você estava na minha casa ontem, com minha irmã, ele, eu? o cara viu ele na casa, mas ele chegou e disse, eu? você está doido, eu estava doente, eu estava com febre, o cara que estava falando, o cunhado dele, falou assim, será que ele estava com febre mesmo? o cara começou a acreditar nele, ele era tão real, assim, no que ele falava, que o cara começou a ver, rapaz, ele realmente estava com febre, ele não estava, ele fazia a gente acreditar nele, de uma forma terrível, e esse já está no estágio muito mais elevado, que é quando o indivíduo começa a acreditar, que ele é exatamente aquilo que ele está falando, ele é exatamente aquilo que ele está dizendo, a parábola do fariseu e do publicano, no livro de Lucas 18, capítulo 18, versículo 9, diz exatamente isso, o fariseu, ele acreditava, que era melhor do que todos os outros, ele levantou e disse, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, e te agradeço, porque eu sou melhor do que todos esses que estão aqui, porque eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho, porque eu jejum, eu sou um homem perfeito, eu te agradeço Senhor, porque eu sou irrepreensível, e lá atrás o publicano ficava, tem misericórdia de mim, pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, e aquele publicano, desceu justificado, e aquele fariseu, se estivesse vivo até hoje, achava que ele era o vice querubim, ungido, quantas vezes nós entramos pelas igrejas, achando que somos aquilo, que não somos, porque nós estamos escondendo de nós mesmos, aquilo que realmente nós somos, a verdade, ela ajuda, ela ajuda-nos, a liberar perdão, a verdade faz a gente entender, que nós não somos tão perfeitos, como a gente acha que a gente é perfeito, a gente fica achando que todo mundo tem problema, a gente fica achando que todo mundo precisa mudar, a gente fica olhando para o pastor, e acha que o pastor poderia ser melhor, que ele poderia falar assim, que ele poderia dar atenção a isso, a gente olha para a nossa esposa, e diz, você deveria ser assim, a gente olha, vocês olham para o marido de vocês, e diz, porquê que você não é assim? A gente olha para os nossos filhos, e quer, colocar, um padrão nos nossos filhos, e todo mundo precisa ser mudado, mas a verdade, é que eu não estou sendo verdadeiro, a verdade é que o Espírito Santo de Deus, está mostrando, a verdade de quem você verdadeiramente é, é redundante, mas é uma verdade, quem é você? O seu nome está no seu RG, mas quem é você? até onde, é necessário, arriscar tudo o que você tem, por causa de um pecado oculto, até onde é necessário? Jó era um homem, que aparentemente era perfeito a sociedade, Jó 14, ele fala, a esperança para a árvore, ainda cortada, com o cheiro das águas, os seus ramos, florescerão, mas Jó passa um tempo, reclamando, aí Deus vem, e diz, aonde tu estava Jó? Quando eu criei o firmamento, quando eu coloquei limite às águas, quando eu dei nome aos peixes, aonde tu estava Jó? Tipo, quem é você? para querer falar, o que Deus tem, ou não tem de fazer, no capítulo 42, Jó, se depara com Deus, e diz, é Senhor, eu me rendo, eu me rendo Senhor, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos, poderão ser, impedidos, e ele continua falando, eu falei de coisas, maravilhosíssimas, mas para mim, oh Senhor, é porque eu te conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, ensina-me, e eu irei aprender, nós não somos, muitas vezes, aquilo que a gente pensa, eu estava brigando com Deus, eu disse, Senhor, eu quero chegar naquela igreja linda, e pregar uma palavra bonita, para receber muitos améns, mas Deus disse, não, tem lá pessoas, que precisam ouvir essa palavra, eu disse, Senhor, a começar em mim, que essa verdade, gere em mim, um coração quebrantado, João 4, 7, Jesus chega, aquela mulher samaritana, observe a capacidade do ser humano, de se enganar, aleluia, aleluia, Jesus diz, dá-me de beber, aquela mulher olha para Jesus e diz, como que tu, sendo, judeu, pede de beber para mim, uma mulher samaritana, ela já estava com raiva, porque o judeu se acha, o judeu se acha, então ela achava, que ela era uma religiosa, porque o pai dela, Jacó, estava ensinando a ela, ele disse, se você soubesse, quem te pede de beber, você me perderia de beber, eu te daria de beber, como é que você pode me dar de beber? Você vai poder pegar a água, a água que eu te der, nunca mais você terá sede, ela não desiste, ela quer ser melhor do que o judeu, e ela olha para Jesus e diz, porventura você é melhor ou maior, do que o meu pai, Jacó, aí Jesus se irrita, porque Jesus não tem muita paciência, muito fariseu não, o irmão, ele diz, então vai lá e chama teu marido, aí ela foi, e falou assim, eu não tenho marido, aí ele disse, verdade, porque você já teve tantos maridos, e hoje o que você tem, nem teu é, aí ela diz, eu vejo que tu és profeta, aonde eu devo adorar? Ela não desiste, dá vontade de dar um cajado nessa mulher, velho, a mulher olha e diz, aonde? porque o teu povo diz que é lá em Jerusalém, já o nosso pai diz que é nesses montes que temos que adorar, eu vou trazer agora a tradução, a exigese, a interpretação desse texto, ele diz, mas vai chegar, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao pai, em espírito, e em sinceridade, diga sinceridade, a verdade, no hebraico, significa sinceridade, você não é um homem que atrai o coração de Deus, você não é uma mulher que atrai o coração de Deus, porque você é santo, a palavra de Deus diz que Deus não despreza um coração, quebram, quebram, coração verdadeiro, sincero, Davi era um homem, que ele chutava o pau da barraca, abra comigo aí no livro de Salmos, Salmos 51, Davi pecou, se prostituiu, matou, mentiu, era um sem vergonha da vida, mas, Deus diz que Davi era um homem, segundo o seu coração, eu não entendo isso, agora a gente entende, Salmos 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me, do meu pecado, do meu pecado, pois eu mesmo, reconheço, as minhas transgressões, e o meu pecado, sempre, me persegue, contra ti, contra ti, pequei, e fiz o que, tu, reprovaste, de modo, que justa é, a sentença, e tens razão, em condenar-me, sei que sou pecador, desde, que eu nasci, sim, desde que, me concebeu, minha mãe, ele já sabia, que é mãe dele, ele foi concebido, no pecado, sei, que desejas, a verdade, diga a verdade, Davi era esperto, Davi rasgava o véu, Davi chegava assim, ele pegava o microfone, e dizia assim, olha o seguinte, eu me prostituí, eu pequei, eu não aguento, viver no pecado, Senhor, eu estou aqui, diante de ti, eu sei todos os meus pecados, eu sei, Senhor, tudo o que eu preciso falar, porque pecado tem nome, e quando a gente chega, diante do pastor, quando a gente chega, diante do nosso líder, do nosso ministro, e a gente esconde, o nosso pecado, a gente entra em, Salmo 32, enquanto eu calei, os meus pecados, os meus ossos, se envelheceram, muitas pessoas, dentro da igreja, tem vivido doenças, câncer, problemas no coração, na alma, prisões, falta de perdão, tem vivido situações, de traumas, porque não tem sido, sincero, consigo mesmo, chega, como nós podemos, transmitir a verdade, se a verdade, não está sendo, manifesta, através da nossa vida, como nós podemos, transmitir isso, para um ímpio dizer, e conhecereis a verdade, a verdade, a verdade, vos libertará, se eu não sou liberto, porque eu não sou sincero, porque eu não chego diante de Deus, e digo, Deus, eu preciso, ser transformado, eu preciso, ser restaurado, eu preciso, ser mudado, para que o projeto, na minha família, dê certo, para que os teus sonhos, se realizem, em minha vida, para que todos os conflitos, para que tudo aquilo, que o inimigo tem, se levantado, contra mim, e trazido, para dentro da minha casa, seja cessado, eu preciso, ser sincero, ser segundo o coração de Deus, é algo que desde a antiga Grécia, se luta para saber, se existe ou não, porque é uma igreja que existe, mas é uma igreja que milita, muitas vezes, uma contra a outra, e eu falo igreja, eu falo eu, eu falo você, indivíduo, que dentro de uma casa, divide a própria casa, e o reino dividido, não prospera, é uma igreja, aonde nunca, vai enxergar os sonhos de Deus, porque nós estamos vivendo, uma mentira, nós estamos vivendo, uma patologia psicológica, mito, maníacos, pessoas que sabem dar a paz do Senhor, tão bonito, que sabem cantar, tão bem, que sabem pregar, tão bem, que sabem falar do Evangelho, tão bem, mas que quando chega em casa, somente, a família sabe, como é que ela é, essa palavra é dura, essa palavra é dura, meu irmão, mas a gente não consegue viver o Evangelho, sincero, se a gente não viver a verdade, que é Cristo, sobre nossas vidas, nós precisamos deixar, que essa palavra entre nos nossos corações, nós precisamos, nos deixar ser conhecidos, não importa, o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho, da tua transgressão, o nosso Deus é maior, é maior, as misericórdias do Senhor, são maiores, você está aqui, por causa da misericórdia, de Deus, ah, mas eu não posso falar, que eu, porque, se não, eu vou perder a benção, não, Davi ele falou, Romanos 5,8, ele fala, que Deus não abençoa a gente, porque a gente é bonzinho, já mata por aí, abre lá, Romanos 8, Romanos 5,8, Romanos 5,8, Romanos 5,8, Mas Deus, demonstra seu amor, por nós, Cristo, morreu, em nosso favor, quanto ainda, éramos, pecadores, você não, teve salvação, não tem benção, porque você é bonzinho, a benção, é misericórdia de Deus, em nossas vidas, que se renova, todo dia, nós somos, herdeiros, com Cristo, com Cristo, mas você tem, duas opções, de andar, em verdade, ou em mentira, ah, mas eu não posso falar, o que é que vão pensar, de mim, então, quando você canta, eu quero é Deus, é mentira, abre mão, dos meus sonhos, abre mão, por ti, abre mão, dos prazeres, da minha vontade, de Senhor, por ti, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Eu não quero lançar dúvida no teu coração, eu quero dizer que se você não abrir mão, daquilo que aprisiona a tua vida, você nunca será livre, porque isso não pertence ao Senhor, isso pertence ao homem, isso pertence ao homem, às vezes a gente não dá valor a uma alma, o pastor falou, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, quando a gente fala mundo inteiro, a gente fala de tudo que o mundo tem de riqueza, uma alma vale mais do que todas as riquezas do mundo, nós estávamos fazendo missões na Croácia, e nossos irmãos lá, passam cinco a seis anos, para uma alma se converter ao Senhor, uma vida se converter ao Senhor, e quando essa vida se converte ao Senhor, ela deixa de ser croata, porque o catolicismo está dentro da cultura e do próprio governo, então eles perdem amigos, eles perdem emprego, eles perdem a família, porque a família tem vergonha de dizer que ele faz parte da própria família, você olha para os olhos daquelas pessoas, você vê, socorro, socorro, e você vai entender que ela está dizendo assim, me ajuda, eu não aguento mais, na Sérvia tem uma igreja que eu entrei, que eu fui ministrar lá, a igreja dava para umas cinco mil pessoas, com estrutura de cinema, gigante, lindo lugar, meus irmãos, não tinham lá, oito pessoas, na igreja, oito, os evangélicos estão sumindo, os muçulmanos, o islamismo está avançando, eles tem um planejamento que em dez anos, eles irão mandar, missionário para toda a região, de todo o mundo, a Europa já está em alguns países, sendo considerada, um continente, aqueles países ali, são considerados países já, muçulmanos, a educação está sendo colocada, na mão dessas pessoas, eu perguntei, senhor, por que que tu não me manda, para a África, ele disse, meu filho, olha para a África, precisa, precisa, muito senhor, manda para lá, porque se eu for dizer, que eu vou ser missionário na Europa, o pessoal vai olhar para mim, vai dizer assim, ele quer passear, mas eu já passeei lá, vou irmão, muitas vezes, eu não quero passear, Deus olhou para mim e disse assim, meu filho, lá já está com muitos, todo mundo quer ir para lá, é muito bom ser missionário, e precisa ser missionário lá, mas, existe países, como a Espanha, que tem 5.111 municípios, e mais de 4.000 municípios, não tem um evangélico, mas tem muçulmanos em todos os lugares, esses países, esses países são considerados sepulcros de missionário, os missionários vão para lá, crentes, servos, e voltam desviados e separados, porque o peso espiritual é gigante, a maçonaria está dentro das igrejas evangélicas, você chega assim nas igrejas, tem lá símbolos maçônicos, você chega em seminários teológicos, com suporte para mais de 2.000 pessoas, e você olha, 8, 9 seminaristas, fumando lá fora, tomando uísque, e afeminados, para a gente mandar um missionário para a Europa, é difícil, mas para a Europa, mandar missionário para outros lugares, é fácil, a moeda é forte, e a estratégia do islamismo é essa, eles vão ganhar a Europa, e vão mandar missionário, para todo lugar do mundo, o que está acontecendo ali, espiritualmente, nós vamos ter o retrato disso, claro, daqui a 10 anos, mas vocês não sabem o que é o desespero de um profeta com uma família, lutando anos para ganhar uma alma para Jesus, uma vida para Jesus, eu não estou aqui falando, que você precisa sair para lá, não, mas você pode se juntar ao grupo de evangelismo, e ganhar vidas para Jesus, eu não estou falando para vocês irem comigo, para fazer agora missões, que a gente vai em junho, não estou falando, mas quantos aqui vão orar por mim, e minha família, levanta a mão, bem alto aí para eu ver, bate uma foto aí Jesus, tá pronto, também, agora olha para mim, eu sinto muito falar para vocês, mas a maioria de vocês, em três meses, não vão estar mais orando por mim, nem por minha família, são três meninas, daqui a seis meses, 98% não vão estar mais orando por mim, daqui a um ano, ninguém vai lembrar nem meu nome, a não ser que compre o meu CD que está ali, não vão lembrar nem de mim, sabe por quê? Porque vocês só vão orar, quando um filho de vocês, for enviado para o campo missionário, aí vocês vão orar todo dia, vocês vão chegar na igreja e dizer, ora pelo meu filho, ele é missionário no campo, ele está chorando todos os dias, sofrendo, um pastor amigo meu está em Portugal, a luta espiritual, a luta espiritual é muito grande, ele já está em coma há muito tempo, saiu agora, abriu o olho, foi uma festa, o peso espiritual é gigantesco, ele não está lá para brincar, para ser um europeu, ele está lá para lutar, contra a prostituição, contra as drogas, contra a apostasia, o islamismo, quem há de ir por mim? A quem viarei? Eu saí da minha terra, Recife, Deus disse, você vai para o Rio, eu cheguei, peguei as malas e fui para o Rio, eu não conhecia ninguém no Rio, eu já tinha ministrado em algumas igrejas lá do Rio, aí o irmão liga para mim, você vai dormir aonde, você vai morar aonde? Eu não sei, estou indo para aí, não sei como é que vai ser as coisas, eu não sei como é que vai ser as coisas, e ele disse, vem para a minha casa, passa 15 dias aqui, ele mora em cima, e o pai dele embaixo, com a mãe, casal de idoso, passei 15 dias, estou indo embora, vou alugar a minha casa, tudo, mas com o que? Eu disse, sei não, vou alugar, meu primo consegue, aí aluguei com o primo dele, tem que dar fiança hoje, amém, eu não tinha um real no bolso, irmão, um real no bolso, eu não vou falar as loucuras que a gente faz, porque senão, irmão, vão se chamar ali tudo de doido, mas aí eu cheguei, eu disse, vamos lá, arruma as coisas, arrumeu as coisas, tudo as malas prontas, só temos malas, viu irmãos? só temos malas, a começar por mim, vamos lá, vamos, daqui a pouco sobe minha esposa, o seu Eliseu quer falar com você, eu disse o quê? meu amor, olha, já sabe, se for para pedir para a gente ficar, a gente não vai ficar, olha, cheio de direito, desci, ele senta aí, não sou eu, é Deus que está mandando, você não vai sair daqui, você vai morar na minha casa, eu tenho vários quartos aqui, vocês vão ficar em dois quartos ali para vocês, bota as suas filhas em um, você vai ficar em outro, a casa é sua, a gente vai ficar só em um quarto, eu não conhecia esse senhor, eu passei, esse tempo lá fazendo a obra, sete meses lutando para sair da casa do homem, sete meses lutando, vou-me embora, ele fala, não, e começa a chorar, aquele pântico todo, até um dia eu não aguentei, não aguentei, disse, vou-me embora, só que liso, de novo, sempre liso, aí eu falei com o rapaz que ia me alugar, diminuiu o preço, mas aí ele disse, entre, não pague nada, e quando você puder pagar, você começa a pagar, aí eu e minha esposa, minha esposa, assim meu amor, mas tá tudo bem, agora e os móveis, não tem nada, disse, vamos embora, e o mercado, amor de Deus, vamos embora, daqui a pouco começa a aparecer tudo, irmãos, e a gente está lá, junho agora nós iremos embora, junho, junho nós iremos embora, como nós iremos? não sei não, mas nós iremos, nós iremos, Deus cuida, Deus cuida, descemos a imigrante ontem, num pé abençoado, num carro novinho, 84, viemos de lá do Rio de Janeiro, chutado, ó irmão, nunca passei tanto tempo dentro de um carro, 12 horas, eu e minha família, culto todo, quando eu desci, um negócio, não era um pneu murcho, era a roda solta do carro, embaixo, eu parei, quando eu desci do carro, quase que eu caía, tipo, a perna, ficou assim, e não queria esticar, tipo, eu, eu levantei, cãibra, vamos pegar o macaco, o macaco, não era macaco, era um mico, porque, era de Kombi, não pegava no golzinho, aquele gol quadrado, aí eu, botei, estourou, meu Deus, aí para uma viatura, da polícia, aí eu disse, Deus mandou os seus olhos, ele amei, quando ele parou, ele, posso ajudar, é lógico, estou aqui, a roda caiu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o cara pega, ele disse, você veio de onde? Ele disse, você veio do Rio, eu digo, vim, até meu cachorro eu trago, meu irmão, é um negócio terrível, aí eu chego, aí ele, quando olhou, a roda solta, com um parafuso, remoído, tirei os parafusos, ajeitei, já vai devagarzinho, aí daqui a pouco, começa, blá, 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 minha esposa, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, das minhas filhas, eu digo, meu amor, tenha calma, está tudo em paz, olha eu aqui, com a chave de roda na mão, não foi assim, meu espírito, aí eu dei, vou parar por causa de você, aí ela, está tudo durinho, mais um negócio, blá, 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 amém, vamos embora, lá para o Guarujá, a minha anfitriã, Nilza Espírito, esperando lá, pensando que ia chegar de 7 horas da noite, 11 horas da noite, a gente chegando lá, todo mundo rindo, é, aquela festa, ainda conversamos, estamos aqui hoje, e olha o que Deus faz, olha o que Deus faz, para dizer que a verdade liberta, eu poderia pregar uma palavra para vocês, para fazer vocês darem muita glória, e sair daqui e esquecer, tudo o que eu falei, mas eu prefiro dizer que a gente precisa ser sincero e verdadeiro, porque senão o nosso casamento vai ser uma instituição furada, hoje eu tenho 24 anos de relacionamento com essa mulher linda, eu tenho 43 anos de idade, casaria hoje 10 vezes de novo com ela, namoro, dou beijo na boca e tudo mais, olho para a lua, tiro onda mesmo, eu sou galã, marrequinho, mas eu sou galã, vocês já perceberam que eu sou marrequinho, mas eu sou galã, eu pego na mão, tiro onda, mão dada, abraço, tiro beijo, pego no cabelo, você está linda, acorda, quando ela dá aquele bom dia, com aquele bafo, porque, você não vai dizer para mim que casou, ah, não, é bafo mesmo, mas eu faço assim, aleluia, e eu dou bom dia a ela, entendeu, quando é TPM, lá já tem duas em casa, é fone de ouvido, aham, aham, chega a hora que eu também estou com TPM, que tem hora que a gente não aguenta, mas a minha família, é o maior presente, e a maior riqueza que eu tenho, não importa, eu estava falando para elas, tínhamos tudo, tudo, de bom e do melhor, hoje temos tudo de bom e do melhor, eu tenho minha esposa, e minhas filhas, e minha cachorrinha chamada Nina, chata, e não gosta de ninguém, só da gente, mas quem há de ir por mim, a quem viarem, pastor, me leva lá com você, pastor, como você quer ir para lá, se você não começa a evangelizar aqui, se você não evangeliza, o evangelho não está dentro de você, eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero que você, feche os seus olhos, onde você está, nós cantamos uma canção, que Deus me deu, aqui, e você declarou, com a tua voz, nada mais satisfaz, a minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, talvez, talvez isso ainda não seja uma verdade, mas seja, aquilo que você quer, para a tua vida, para a tua família, e é isso que vai acontecer nessa noite, se você abrir o teu coração nessa noite, e você dizer assim ao Senhor, Senhor, eu não quero mais viver, uma vida de aparência, mas eu quero viver, em sinceridade, eu não quero aumentar, e nem quero esconder, eu quero ser, verdadeiro pai, se você quer isso, não importa, quanto tempo, você tem de crente, não importa, quanto tempo, você tem de casado, não importa, quanto tempo, você tem de vida, não importa, não importa, se você, é ou não é cristão, mas se você fizer isso, você vai estar entregando a tua vida, ao Senhor também, mas se você quer isso, ou já fez isso, vem aqui na frente, que eu quero orar por você, vem aqui na frente, eu quero orar por você, aleluia, venha, não demore, venha, aleluia, não importa, quem vai pensar, o que vai pensar, não importa, é os Davi, que Deus quer, é os Davi, que Deus quer, talvez você ache, que esse momento, é o momento de ficar, mostrando, que é bom, mas o bom, é estar aqui, o bom, é estar aqui, o bom, é estar aqui, nós vamos adorar, e quando nós estivermos adorando, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, aleluia, nada, vai saciar, minha alma, nada, mais, assim, só Jesus, só Jesus, nada mais satisfaz, faz minha alma, nada mais satisfaz, minha alma, nada mais, satisfaz, minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, se você quer, vem aqui na frente, diga, Deus Deus, eu quero viver a verdade, eu quero viver a verdade, nada mais, assim, faz minha alma, aleluia, nada mais, assim, faz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, nada mais, satisfaz, satisfaz, minha alma, nada mais, nada mais, satisfaz, minha alma, aleluia, só Jesus, aleluia, e conhecereis, e conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, se não for, através da sinceridade, ninguém, ninguém verá a Deus, ninguém, ninguém, ninguém vai entrar, entrar na presença de Deus, se não for em sinceridade, porque o coração soberbo, o Senhor despreza, mas um coração quebrantado, atrai a presença do Senhor, eu cheguei para minha esposa, eu disse, meu amor, eu sou esse, mas eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, eu quero aqui te pedir perdão, e depois que minha esposa me perdoou, eu pedi perdão ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, você que veio aqui nessa frente, nesse lugar, fecha os teus olhos, coloca agora, aquilo que está no teu coração, a verdade, diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus, nada que você possa falar, para o Senhor agora, vai impressionar Ele, Ele conhece todo o teu coração, mas Ele quer ouvir, a tua voz, abrindo o coração para Ele, dizendo aquilo que você é, e dizendo assim, Senhor, eu não quero continuar assim, eu não quero continuar assim, eu não quero continuar assim, me leva além, aonde Tu estás, aonde Tu estás, me leva além, aonde Tu estás, aonde Tu estás, me leva além, aonde Tu estás, aonde Tu estás, aonde Tu estás, aonde Tu estás, me leva além, Aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus, a Tua Palavra diz, que Tu sonda os nossos corações, Tu conhece Senhor, profundo e escondido, Tu conhece o mistério do nosso coração, para onde fugiremos da Tua presença, para onde, mas quando a gente se derrama aos Teus pés, daí Tu vem Pai, nós não queremos sair daqui Senhor, sem a Tua presença, e nós sabemos que Tu não andas Senhor, com mentiras, Tu não andas Senhor, com hipocrisia, Tu andas com a verdade, seja a Tua Palavra sim, sim, ou não, não, se passar disso, vai indo maligno, eu quero abençoar cada um, que está aqui, na frente, abençoar a sua família, abençoar Senhor, os seus filhos, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, o seu chamado, Oh Senhor, aquilo que Tu tem colocado, no seu coração, Senhor, aquilo Senhor, que os Teus filhos, estão fazendo Senhor, para o crescimento, das Suas vidas, abençoar Senhor, em nome de Jesus Senhor, tudo aquilo, que Ele tocar em as mãos, aonde pisar a planta, dos Seus pés, Senhor, eles são Pai, agentes de milagres, porque quando anda, com a verdade, a verdade vai libertar, quando anda, com a verdade, aquilo que sai da boca, como palavra, poderosa, espada afiada, e nós queremos declarar Senhor, que aqui estão, os Teus, corajosos, os Teus valentes, aquelas pessoas, que Tu pode, contar, confiar, porque estão aqui Senhor, declarando, que necessitam de Ti, para serem, transformados, que não querem andar, segundo a Sua vontade, mas segundo Senhor, aquilo que está, no Teu coração, que em nome de Jesus, todo levante de inimigo, contra essas vidas, sejam repreendidos, em nome de Jesus, nós declaramos, nas Suas casas, Senhor, que toda palavra, frívola, todo espírito, de divisão, todo espírito, de discórdia, todo espírito, de gritaria, está sendo repreendido, em nome de Jesus, a Tua paz, os Teus anjos, estão entrando, nesse lar, estão quebrando, as cadeias, estão quebrando, os milhões, estão libertando, transformando, restaurando, famílias, nós declaramos, Senhor, um novo tempo, sobre essas vidas, um tempo, Senhor, e serão testemunhas, vivas, do Teu Evangelho, ao abrir, a Sua boca, ao andar, as pessoas, verão, a Tua, Glória, porque, são pequenos, Cristos, são cristãos, levando, a Tua Palavra, em nome, de Jesus, amém, e amém, você pode, aplaudir o Senhor, que Deus abençoe, a vida de vocês, em nome de Jesus, aleluia, amém, irmãos, eu senti, no coração, aqui, de falar algo, é, falar aqui, que, isso aconteceu, lá atrás, há 15 anos, atrás, a gente fala, porque a gente tem, prioridade, no que a gente fala, não é, restaurar a família, mas eu quero deixar, uma coisa bem claro, para você jovem, que viveu aqui, nesta noite, tem jovem aqui, de 0 a 100 anos, amém, você jovem, começa certo, que Deus abençoa, porque, se você, gosta, de um rapaz, ou você gosta, de uma menina, e não tem o mesmo propósito, que você, chuta, aquela, porque não é de Deus, então, funciona desse jeito, se você ama, o teu Deus, a pessoa que você está, tem que ter, esse mesmo pensamento, sabe, o que é que vai acontecer, se vocês, não tiveram o mesmo pensamento, você que vai cair fora, da igreja, é isso que eu falo, para as minhas filhas, ó, o mundo, ele não brinca, de ser, mundo, ele é real, o diabo, ele existe, ele dá, de colher, e tira, de concha, então, isso é para a gente, refletir, a verdade, é liberar, o perdão, falar sobre, o amor, é, é difícil, a gente falar, sobre perdão, sobre amor, porque muitas vezes, a gente está em casa, no nosso mundo, é, digital, muitas vezes, a gente esquece de dizer, o meu te amo, um toque, às vezes, o seu cônjuge, só quer que você olhe para ele, diga, eu te amo, também, eu te respeito, muito, às vezes, é chato, mas, eu amo, tu não é chata não, só contar TPM, então, isso, é você, compartilhar, é você ser verdadeiro, e sem demagogia, ele falou aqui, é verdade, então, a gente tem que ser primeiro, benção na nossa casa, eu tenho três filhas, eu tenho três ovelhas, é meu primeiro ministério, eu preciso ser primeiro, serva, preciso ser esposa, acima de tudo, então, nós mulheres, tenhamos, a sabedoria, você homem, tenha paciência, tenha paciência, então, que nesta noite, você saia daqui, abençoado, desculpe pelo horário, que a gente já está, já, adiantado, mas, eu quero que você saiba, a verdade, você saiba o significado, da, verdade, amém, que Deus os abençoe, quero agradecer, a vocês, agradecer ao meu amigo, pastor Luizão, esse homem de Deus, que tem um amor tão grande, todos os pastores da igreja, pastor Natalino, que para mim, é um exemplo, de vida, de um homem, comprometido, com a palavra do Senhor, não tenho palavra assim, para expressar, a admiração, que eu tenho por ele, não é, eu não gosto de babação não, eu sou sincero, quando eu não tenho, esse sentimento, eu nem falo, mas vocês estão bem, de pastores aqui, amém, mas não fique com raiva de mim, não para eu voltar outras vezes, diga a eles que gostou, tal, entendeu, faz a, só se for verdade, se não for, fica caladinho, amém irmão, mas que Deus abençoe vocês,